Nossa, por aí eles estão respirando. Na frente, se bem não tiramos de lá e damos uma olhada. Deixa ele acima aqui. Não faz diferença por aí. É sempre o melhor, mas vai desmustar tudo. Mais de hoje, então. Acorda, amigo. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Levante. Vamos lá. Pega. Durma bem, parceiro. Vamos. Está na hora do banho matutino-me, Lorde. Não acho que ele vai durar muito mais desse jeito. Vamos, então. Só mais alguns passos. Vamos. Pronto. Não foi muito difícil. Lá vamos nós. Eu também... Está pronto. Estas coisas levam tempo. Eu posso fazer isso o dia inteiro, parceiro. Vamos, entregue o colaborador. É aquela moça, não é? Quem sabe eu possa botar as mãos nela. Eu estou me divertindo aqui. Ei, não vai não. Você terá recebido o suficiente quando eu disser que é o suficiente. Não. Desgraçado, tem moça. Ah, sou merda. Ah. 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 Ah... Ah... Ah. 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 Ah, ah, ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãos para cima! Rei! Não faça isso! Eu disse para se render. Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição. Você esqueceu, Lorde Chanceler. Eu já estou morto. Galahal!